Olá amigo, Sanz Armeiro, fazendo o teste com a espigada de pressão 5.5 pertencente ao pai de um guerreiro, meu amigo, uma pessoa que eu tenho muita amizade e respeito e hoje em dia eu já não trabalho mais com a espigada de pressão porque graças a Deus o volume com armas de fogo cresceu muito e aí eu deixei esse espaço para as pessoas que tem um tempo e na realidade se identifica mais eu me identifico mais com as armas de fogo mas a gente tem conhecimento para trabalhar com qualquer tipo de espigada de pressão seja nitro, seja gás, qualquer uma a gente tem na realidade o conhecimento inclusive eu vou abrir um curso somente para isso, para o pessoal que queira trabalhar com esse tipo de arma bem, essa daqui eu fiz uma oxidação fosca, deixei um gatilho branco coloquei um retentor, consegui uma mola, mas a mola não é 100% porque hoje em dia a situação de peça para a gente comprar dentro do nosso estado é muito difícil mas já fiz alguns disparos com ela e vou fazer um disparo agora a 5 metros numa chapinha para a gente ver como é que ficou olha lá, a pancada foi grande, vou ver como é que ficou o chumbinho ficou bem amassado, né? a chapa, ela pegou deslizando e pegou deslizando na chapa e amassou quer dizer, a chapa também que é a chapa de aço quer dizer, a chapa de aço não fura assim sem mais nem menos não é a chapa que a gente inclusive usa para fazer os carregadores é uma chapa praticamente de 2 milímetros e alguma coisa, certo? mas sabe, isso aqui na realidade é um trabalho que a gente faz com respeito e amor ao cliente ó, que é a parte de trás do projetil, do chumbinho e aqui a frente dele é, dizer aos senhores que estamos aqui, sabe dar medo? hoje em dia eu trabalho mais com águas de fogo isso aqui quando a gente pega é por conta da amizade um abraço, sabe dar medo?